Palma do T-Rex. Ah, mano. Foi essa gaveta que faz o quê? Oh, tá saindo fumaça. Me arrependi, não quero mais. Acabei de lembrar. Eu tinha dois sacos. Eu tinha dois sacos. Calma, calma, calma. De bolinha. Colorida. Colorida, colorida, colorida. De plástico. Como é que eu falo? Eu tenho dois sacos.